Todas as vezes que eu começo a cantar no altar, Deus começa a me fazer lembrar De quantos lugares o Senhor, Ele me resgatou De quantas noites profundas de tristeza o Senhor me curou E eu louvo a Ele, porque Ele tinha, eu tinha o Senhor do meu lado Porque a palavra do Senhor nos diz que neste mundo nós teremos aflições Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo Nós não somos isentos de passar o que algumas pessoas do mundo passam A diferença é que nós temos Jesus E quando nós temos Ele, a gente não tem falta de nada E é essa canção tão especial pra mim, pra minha casa Que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, amém? Amém, gente? Pastor Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Pastor Mestre De nada eu tenho falta Quando estou abatido Quando estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Quando estou abatido Quando estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Jeová 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 Jeová, xalão Será que vocês podem cantar comigo do início? Diga! Pastor Diga, mestre De nada eu tenho falta Diga, pastor Pastor Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Diga, Jeová, xalão Jeová, xalão Jeová Jeová, xalão Jeová, xalão Jeová, xalão Jeová, xalão Quando estou abatido Quando estou em... De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Quando estou... Quando estou... De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Cante isso Não ando sozinho Não estou sozinho Pode ser Deus cuida de mim Deus cuida de mim Ele é digno Ele é digno de todo louvor Ele é digno de todo louvor Ele é digno de todo louvor e toda adoração Vim para adorar-te Eu vim para prostrar-me Vim para dizer És meu Deus És meu Deus És totalmente 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 Tão maravilhoso Para mim Eu vim para 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 Cante assim. Eu nunca saí dos meus pecados lá. Diga eu nunca, eu nunca saí. Diga eu nunca, eu nunca saí dos meus pecados lá. Diga vim. Vim para a dor. Rega suas mãos, eu já vou entregar o microfone. Mas eu quero que a gente declare isso ao Senhor. Hoje é o dia de Santa Ceia e nós precisamos agradecer a morte, a crucificação e a morte, a ressurreição de Cristo. Ele é digno, és tão. Ou eu vim para adorar-te. Eu vim para prosseguir. Eu vim para dizer que Tu és meu Deus. És meu Deus. És totalmente amado. Totalmente. Tão maravilhoso para mim. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor.